Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root, eu sou o Diego Costa, administrador do Projeto e hoje nós vamos instalar o nosso primeiro blog utilizando então o CMS WordPress. Então pessoal, para quem não conhece, o WordPress é um CMS, eu deixei aqui a página aberta do WordPress, então eu vou começar aqui com a Wiki dele, só para expor para vocês o que é o WordPress, então o WordPress é um aplicativo de sistema de gerenciamento de conteúdo ou CMS do inglês Content Manager System para a web, escrito em PHP com banco de dados MySQL, ele é voltado principalmente para a criação de sites e blogs via web, é uma das ferramentas mais famosas de criação de blogs, disputando diretamente com o serviço do Google chamado de Blogger, então o WordPress é adotado por aqueles que queiram um site mais profissional com mais recursos diferenciais. O WordPress foi criado a partir do desaparecido B2 Café Log, o primeiro projeto do WordPress ele se chamava B2 Café Log, aqui eu deixei até aberto a página que ela está no ar até hoje, então notem que ela foi descontinuada a partir de 2004 e já saiu então com o nome de WordPress versão 1.02. É uma página simples, um blog simples, porém ele é cheio de plugins, isso é o que chama a atenção desse sistema aqui. Na verdade quando ele é instalado, ele é instalado de maneira bem simples, um blog bem simples, só que o pessoal acaba utilizando alguns recursos, alguns temas, plugins para fazer um template diferenciado, um template, um tema diferenciado. Então essa aqui é a página do B2, foi o que deu início ao projeto WordPress e depois o WordPress então se tornou um produto mais afinado, com mais ajustes e até mais recursos também. O WordPress ele se divide em duas partes, WordPress.com que é o site comercial do WordPress, ou seja, aqui tu compra uma licença, tu vai ter um plano aqui ó, pra te poder utilizar o WordPress, sendo que ele ainda tem a opção free do .com, que seriam alguns recursos básicos de utilização do WordPress. Ali ele tem o WordPress.com subdomínio, suporte de comunidade, alguns temas, algumas customizações básicas e 3GB de storage. Essa aqui é a versão free do WordPress.com. Mas o WordPress tem a versão personal, premium e business. Então aqui tem os diferenciais aqui, tá? Isso na questão do WordPress.com. O WordPress também tem uma linha open source, né? Ou seja, ela é uma linha gratuita. Aí tá aqui o site que é o WordPress.org. Notem que aqui o site, ele já traz algumas informações pra fazer o download, temas, plugins, mobile, suporte, tem todas as informações aqui. Notem que a última versão, ela é a 4.6, tá? Então nós vamos fazer a instalação desse WordPress aqui, 4.6, pra ter o nosso primeiro blog aqui no canal, tá gente? Se vocês utilizarem o WordPress.org, é só instalar o servidor, como eu vou mostrar agora, e não vai ter problema de utilizar o blog em WordPress, tá? Vai ser bem simples a instalação. Algumas coisas que eu quero mostrar pra vocês nessa página aqui, é a questão de temas, ó. Se eu clicar aqui em temas, ele vai abrir uma gama de temas, onde eu posso escolher alguns temas. Alguns desses temas já vem na instalação do WordPress. Quando nós formos instalar agora, ele vai dar alguns temas, tá? Dá pra fazer a instalação por dentro do WordPress instalado no servidor, ou fazer o download aqui do pacote do tema escolhido e fazer o upload posteriormente lá no servidor. Eu vou mostrar a instalação por cima do WordPress, eu não vou utilizar o download por aqui, tá? Mas eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês, pra vocês saberem aonde é que estão as informações e os temas que eu posso usar no meu WordPress. Se vocês notarem, tem uma gama de temas aqui, tá? Então tem popular, os últimos adicionados, enfim. Se eu quiser construir um tema, eu posso fazer o upload. E eu ainda tenho aqui dentro os temas comerciais, ou seja, são aqueles temas pagos. Geralmente os temas eles variam entre 20 e 50 dólares, tá? Podem ter temas mais baratos, temas mais caros, mas a grande maioria fica nessa faixa, entre 20 e 50 dólares, tá? Outra aba que tem aqui é plugins. Isso aqui é muito utilizado no WordPress. O WordPress, ele basicamente, ele é uma página estática, por padrão ela é estática, né? E através de plugins é que são colocados funcionalidades nos sites, nos sites que utilizam o WordPress. Uma das coisas que é interessante é a gente tomar cuidado com os tipos de plugins. Existem muitos sites, muitos profissionais que relatam que o WordPress é inseguro. Na verdade, nenhuma aplicação é 100% seguro. O que torna ela insegura, na verdade, tá? Ela é bastante segura. Por quê? Porque tu não tem apenas uma pessoa desenvolvendo. Tu tem uma equipe, tu tem uma gama de profissionais diversificados desenvolvendo a aplicação, né? Então ela fica na comunidade, né? Ela fica livre pro pessoal desenvolver, já que ela é open source. E o lado bom disso é que ela se mantém sempre atualizada. Agora, o problema de segurança relatado por muitas pessoas na área de TI é que os plugins, às vezes, é que tornam a aplicação insegura. Então, muito cuidado ao utilizar plugins. É claro que nós vamos utilizar, mas eu peço que vocês avaliem bem a utilização de cada plugin, tá? Se realmente é necessário e se aquele plugin, ele vem de uma fonte conhecida. E qual é a fonte conhecida aqui? WordPress.org, no caso, tá gente? Nesse caso aqui, nós vamos utilizar alguns plugins daqui, tá? Eu só tô mostrando aqui os plugins, eu vou fazer a instalação por dentro mesmo da aplicação. Mas aqui eu posso ter uma base do que cada plugin faz, ó. BBB Press, vamos ver aqui o que o BBB Press faz, ó. BBB Press é um plugin, na verdade, pra criação, interligação WordPress com um fórum baseado na tecnologia PHP. Então, na verdade, isso aqui faz com que o teu WordPress tenha um fórum pra o pessoal acabar discutindo, tá? Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Tem diversos plugins, como eu falei, tomem cuidado com os tipos de plugins instalados, tá? Tem vários plugins aqui, ó, tá? Na parte de mobile, ele só mostra que o WordPress funciona no Android, funciona no iOS, dispositivos móveis em geral, tá? Então, aqui é só a parte pra vocês verem que existe, então, essa compatibilidade, tá gente? Suporte, fóruns, documentações, tá? Aqui ele tá falando que também está disponível em português do Brasil, ó. Que bom, ó. O WordPress também estão disponíveis em português do Brasil, ó. Aqui tá o fórum, ó. Então aqui, ele tá dando então que os fóruns de suporte do WordPress também estão disponíveis em português. Então, quem quiser fazer a leitura em português, é só clicar aqui em português. Ele vai, então, abrir a página br.wordpress.org, tá? Que também, na verdade, ele vai traduzir. Na verdade, eu tava abrindo a global, né? O WordPress.org, e agora ele transformou a página pro domínio brasileiro. Então, se eu voltar lá no início, ó. Então, ele tá com toda a plataforma aqui já traduzida. Agora, nós vamos lá pro servidor e eu vou mostrar, então, como instalar um servidor de blog, né? Utilizando o CMS WordPress. Então, eu estou aqui com uma máquina Debian 8. Então, eu vou logar nela aqui. Vamos ver o IP dela. 192.168.200.132. Então, eu vou utilizar por SSH aqui pra ficar melhor pra mostrar pra vocês, tá? Mas o IP dela é este daí. 192.168.200.132. Vamos logar por SSH. Vamos entrar no usuário root, pra garantir permissão pra instalar programas. Perfeito. Vamos limpar a tela aqui pra ficar melhor de visualizar. Pronto. Agora eu estou, então, na minha máquina, que tem aqui 8GB de armazenamento. É uma máquina que tem 1GB de memória RAM. Então, é uma máquina bem simples, bem tranquila de fazer uma máquina virtual aí. Eu não vou mostrar o procedimento de como instalar máquinas virtuais, porque no canal eu já mostrei como criar máquinas virtuais, tá gente? Quem não viu esses vídeos, quem não sabe fazer esse processo, dê uma olhadinha ali nas playlists ou até mesmo nos vídeos que nós lançamos aí e vai encontrar alguns vídeos que tratam sobre instalações de servidores Debian, tá gente? Então, vamos lá. Eu deixei aqui, como de costume, os passos que nós vamos utilizar. Então, eu não vou me ater muito aos detalhes. Aqui eu também tenho um vídeo que trata justamente de instalação de um servidor web, tá? Mas como ele é uma dependência pra instalar o WordPress, eu coloquei aqui a linha que tem que ser utilizada pra instalar. Então, nós vamos instalar com apt-get install, Apache 2, Apache 2 Utils, PHP 5, PHP 5, MySQL, PHP MyAdmin, MySQL Client e MySQL Server, tá? Então, eu coloquei todos eles numa linha pra facilitar aqui então pra vocês. Então, eu vou copiar aqui essa linha do apt-get e vou colar aqui direto no meu servidor, tá? Só pra evitar que tem que estar agitando um por um, como eu já deixei ali no tutorial pra vocês. Então, vocês sabem que na descrição do vídeo é bem possível que vai estar este arquivo ali pra vocês fazer o download. Então, vamos lá, ao apertar ENTER, então ele vai fazer então o processo de instalação. Vou apertar aqui S e confirmar pra ele fazer então a instalação de todos os serviços que nós colocamos lá em cima, todas as suas dependências. Então, ele vai fazer esse processo como relativamente pequena a instalação, não vai demorar, tá? Ele vai pedir alguns dados aqui nessa parte, tá? Como, por exemplo, a criação de senha para o usuário do banco de dados. Então, lembrando, eu também mostrei essa etapa, ó. Então, aqui nós vamos utilizar o usuário root do MySQL e vamos colocar uma senha para esse usuário root. Então, eu vou utilizar aqui uma senha. Vou repetir essa senha. E aqui ele vai me perguntar se eu quero utilizar o Apache 2 ou o LiteHttp. Eu vou utilizar o Apache 2 e vou selecionar ele com a barra de espaço e clicar em OK. Feito isso, então, ele vai continuar a instalação, onde novamente ele vai me solicitar, então, usuário e senha. Tá fazendo o processo de instalação do PHP e do MySQL. Então, aqui ele está perguntando se eu quero configurar um banco de dados para o PHP MyAdmin com dbconfig common. Pode ser essa opção selecionada como padrão. Sim, eu quero. Então, ele vai me perguntar novamente qual é a senha do usuário administrativo do banco de dados. Então, nós vamos preencher a senha, vamos repetir a senha e novamente nós vamos colocar a senha para confirmar. Feito isso, então, ele terminou a instalação do PHP MyAdmin e todas as suas dependências. Então, o que eu preciso fazer agora? Então, eu preciso criar um banco de dados para o WordPress. Eu poderia criar ele utilizando o PHP MyAdmin, que é aquela interface web para gerenciar o banco de dados. Também já foi exibido em algum vídeo nosso. Mas, eu vou utilizar o próprio MySQL para fazer isso aqui, por shell. Então, nós vamos utilizar aqui o MySQL-U, root-P para ele solicitar o password. Então, vamos lá. Então, eu vou copiar aqui e vou colar aqui. Vou preencher aqui a senha que eu cadastrei na instalação. Então, é importante saber a senha, senão ele não vai deixar eu acessar o MySQL. Ao acessar o prompt do MySQL, então, eu vou utilizar agora o próximo passo, que é criar um banco de dados. Olha só. Então, aqui, create database if not exists. Ou seja, ele vai criar um banco de dados se ele não existir, chamado WordPress. Então, eu vou copiar essa linha aqui e vou colar aqui no meu shell do MySQL. Então, create database if not exists WordPress. Ao apertar enter, então, ele vai dar carry ok, unroll effect. Ou seja, uma carry foi executada com sucesso. Então, agora nós vamos criar agora, create user. Ó, aqui eu botei admin, tá? Com essa senha aqui. Mas, nós vamos trocar aqui. Vamos colocar aqui, colar. Ó, e vamos alterar aqui. Vamos criar um usuário que vai acessar o banco de dados lá do WordPress. Então, qual vai ser o nosso usuário lá do WordPress. Vamos botar aqui o WordPress user. Só pra gente ter um usuário no banco de dados. E a senha dele, eu botei aqui. Vou botar a senha 123. Isso aqui é só pra mostrar pra vocês. É claro que vocês vão criar um usuário melhor, né? Com uma especificação melhor e com uma senha com muito mais segurança, tá gente? Então, não coloquem senha como senha 123 em servidores. Porque senão qualquer pessoa pode utilizar o seu servidor lá testando senhas fáceis, tá gente? Então, aqui é só por exemplo, tá? Como eu estou utilizando em laboratório, em máquina virtual, não tem problema, tá? Só que é uma máquina que eu vou desligar e ela acabou, tá? Não tá em produção. Então, é só pra que vocês possam entender que aqui tem que ter uma senha segura, tá? Então, create user. Ó, ok. Criou com sucesso. Vamos lá então. Agora eu vou garantir o acesso, tá? Pro banco WordPress, para o usuário criado. Que não vai ser admin também, tá? Poderia ser, tá? Aqui não vai ser admin. Aqui vai ser então, wp de WordPress user. Então, aqui eu estou dizendo que eu quero garantir todos os privilégios do banco de dados para o usuário wpuser arroba localhost, que é a minha máquina local. Então, concluiu com sucesso. Próximo passo, então, agora é flush privilégios. Ou seja, para ele dispensar os privilégios que não forem ser utilizados, tá? Para ele dar um flush nos privilégios. Ok também, tá? Isso aqui é a última aí, só para garantir que vai funcionar direitinho. Após fazer essa última linha, que é o flush, nós vamos então sair. Então, dando um kit, eu saio então do shell do MySQL. Feito isso, então agora eu vou para o próximo passo, que é baixar a última versão do wp, né? Então, aqui nós vamos entrar numa pasta e vamos dar um wget na última versão. Notem que aqui, ó, eu estou utilizando o wordpress.org e eu estou pegando a última versão, que vai ser a 4.6 porque nós vimos ali no site qual é a última versão. Então, vou entrar aqui numa pasta, pode ser a barra tmp, eu costumo colocar aqui para depois ele dispensar essa pasta inteira. Então, eu vou utilizar agora um wget para ele fazer então o download do site wordpress.org, a última versão do wordpress.org. Então, feito isso, ele vai começar o processo de download. Então, é um arquivo de quase 8 megas, tá? Compactado. E agora nós vamos descompactar ele. Nós temos que descompactar e copiar para a pasta var www.html, que é a pasta padrão do Debian 8. Então, utilizando essa opção aqui do tar xvzf e aqui o nome do arquivo, tá? Então, x para ele extrair, v no modo verboso, z para ele utilizar o gz e o f para ele utilizar então este file, né? Este arquivo aqui. Então, perfeito. Na aula de backup lá eu falei um pouco sobre o tar. E em outras aulas também eu comento um pouquinho sobre a utilização do tar, tá? Então, feito isso aqui, ele vai extrair o arquivo. Deixa eu dar um ls para vocês verem aqui, ó. Nós temos aqui o arquivo então que nós baixamos, .tar gz. E agora nós temos aqui a pasta wordpress que nós extraímos. Então, eu vou utilizar agora aqui o comando cp-r, wordpress asterisco, para var www.html, que é a pasta padrão lá do nosso apache, tá? Então, copia e vamos colar, tá? Ele só vai copiar os arquivos para lá para dentro, não vai informar nada no shell. Ele simplesmente fez uma cópia. E agora eu tenho que fazer um pequeno ajuste. Como o apache, ele vem com as permissões de www.data, ó. Então, eu tenho que alterar isso aqui também, ó. Eu vou alterar porque como eu copiei, tá? Ele alterou. Então, eu vou copiar o ch-owner, menos r, www.data, dois pontos de www.data, var www.html. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou trocando o dono e o grupo para www.data. Por que? Porque quando eu copiei, ele ficou aqui, ó. No body, tá? E no group. Por que? Porque quando ele extraiu, ele fez isso daqui, tá? Então, dessa maneira, eu estou garantindo que o usuário e o grupo dono da pasta são www.data. Feito isso aqui, ele fez a alteração. Por padrão, o apache quando é instalado nos sistemas Debian, ele vem com um index de demonstração, tá? Então, nós vamos apagar esse index aqui para ele não prejudicar a instalação do WordPress. Então, é só dar um rm nele, ó, rm-rf var www.html.index.html, tá? Então, nós vamos selecionar, copia e cola. Feito isso aqui, nós agora, então, vamos dar um restart no apache utilizando esse comando aqui. Barra etc, barra init.d, barra apache2 restart. Então, ao utilizar esse comando, ele vai, então, restartar o nosso servidor apache. O próximo passo agora, então, é continuar a instalação por web, tá? Em seu navegador. Então, aqui eu coloquei aqui, http2.barra barra e o IP do servidor, tá? Então, esse endereço aqui, nós vamos abrir no navegador. Eu vou abrir aqui, ó, deixei aqui aberto, ó. Lembra que o IP é 132, tá? Como eu tava sem um servidor web instalado antes, ó, ele não é possível conectar. Mas, agora, se eu apertar enter aqui, ó, ele vai, então, carregar a tela de instalação do nosso servidor web, né? Que é, no caso lá, o WordPress. Esse WordPress setup serve pra que a gente possa configurar o nosso WordPress na máquina local. Então, aqui nós temos a primeira tela, seria a tela de linguagem. Então, notem que ele tá disponível em diversas linguagens, tá? Inclusive, o do Português Brasil. Vamos lá. Selecionei Português do Brasil. Continuar. Então, agora, aqui ele tá te mostrando uma página de bem-vindo. Então, antes de começar, precisamos de algumas informações sobre o banco de dados. No caso aqui, ele vai perguntar o nome do banco de dados que nós criamos, o nome de usuário, a senha do banco, o servidor do banco de dados e o prefixo utilizado. Vamos clicar em vamos lá. Então, qual o nome do banco de dados? Basicamente, o WordPress. Foi isso aqui que nós escolhemos, né? O WordPress foi o nome do nosso banco de dados. Deixa eu voltar aqui em cima, ó. Se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Aqui eu tenho a saída aqui do meu banco, quando eu criei aqui no Shell, ó. Então, Create Database. Qual é o nome do nosso database? Ó. WordPress. Então, o nosso nome do banco de dados é o WordPress. Então, deixa eu voltar aqui. O nome do banco de dados é o WordPress. O nome do usuário. Vamos voltar aqui de novo. O nome do usuário. Esse aqui é o usuário, WP User, ó. Então, nós vamos preencher com esse usuário aqui. O nome do usuário, WP User. A senha. Então, com a senha. Então, quando eu coloquei aqui, Create User, WP User. Eu coloco aqui a senha, tá? Senha 123. Eu comentei sobre essa senha insegura. Então, senha 123. Servidor de banco de dados. Aqui é o localhost. Ele tá funcionando no localhost. Na máquina local. E prefixo de tabela. Esse prefixo de tabela é interessante pra ele colocar antes de cada tabela. Isso aqui, ó. WP Underline e o nome da tabela, tá? Então, isso aqui é interessante. Se quiser rodar várias instâncias do WordPress. Pode trocar aqui o prefixo da tabela pra ser um outro nome. Vamos agora, então, clicar em Enviar. Para ele, então, enviar essas informações aqui para o nosso WordPress. Clicando em Enviar. Ele vai dar a mensagem. Muito bem. Você concluiu esta parte da instalação. Agora, o WordPress pode se comunicar com o seu banco de dados. Se você estiver pronto. É hora de instalar. A instalação aqui dá a mensagem. Bem-vindo. A famosa instalação do WordPress em 5 minutos. Basta preencher as informações abaixo. E você estará a poucos passos de usar a plataforma de publicação mais extensível e poderosa do mundo. Então, informações necessárias. Título do site. Aqui nós vamos colocar meu primeiro blog. Nome de usuário. Qual vai ser o nome do usuário que vai utilizar esse blog? Então, vamos botar aqui admin. Aqui ele já dá um tipo de senha forte. Então, ele já mostra uma senha aqui. Que pode ser alterada futuramente. Mas, aconselha-se então a utilizar esses tipos de senha mais fortes. Então, se você alterar aqui. Digitar aqui qualquer coisa. Ele vai então trocar essa senha. E vai te dizer qual é o nível de senha. Se ela é fraca, média ou forte. No caso, essa aqui é forte. Então, eu vou copiar ela aqui. E vou guardar ela. Vou até abrir aqui. Um gedit novo. E vou colar ela aqui. Essa aqui é senha. Só para não esquecer. Feito isso. Aqui eu vou preencher então um e-mail. O seu e-mail é. Vamos botar aqui. Admin. Arroba. Meusite. .com.br Só que só para ele. Informar alguma coisa. Se tiver algum problema. Ou alguma informação. Algum comentário. Ele vai mandar um e-mail avisando. Então, aqui preencha um e-mail. Que vocês tenham acesso aí. Aqui. Essa opção aqui ó. Visibilidade nos mecanismos de busca. Essa opçãozinha aqui ó. Então, se tu quiser que teu blog não seja indexado no Google, por exemplo. É só marcar essa opção aqui. Se tu tem interesse que o Google consiga rastrear o teu site. O teu blog. Para colocar na indexação. Ou seja, para quando alguém buscar pelo assunto que o teu blog trata. Ele vai então localizar o teu site. Tá? Então, existem sistemas. Existem sites que não tem essa necessidade. Não é importante que o Google saiba a localização ou o conteúdo do site ou do blog. Então, quem quiser evitar é só marcar essa opção. E quem quiser que o Google saiba. É só deixar ela desmarcada. E clicar em instalar WordPress. Feito isso. Então, ele vai dar a mensagem. Instalado com sucesso. Nome de usuário admin. E a sua senha que foi escolhida. Então, agora aqui nós temos o fazer login. Ao fazer login. Então, eu vou digitar admin. Que foi o usuário criado. Com a senha escolhida. Então, eu vou recorrer aqui a minha anotação. Vou copiar essa senha. E vou colar essa senha aqui. Vou clicar em fazer login. Ao fazer login, então. Tá aqui. O nosso primeiro blog. Então, esse aqui é a parte administrativa. Tá? A parte do admin. Então, aqui nós temos ó. Bem-vindo ao WordPress. Nós reunimos alguns links para você começar. Então, começar. Comece a usar ó. Personalize seu site. Ou altera o tema completamente. Escreva o primeiro post. Adicione uma página sobre. Veja o seu site. Aí tem mais ações. Gerencie widgets. Gerencie widgets. Ou menos. Ative ou desative comentários. Aprenda mais sobre como começar. Então, aqui. Essa aqui é a parte administrativa. Do blog. Tá? Então. Se eu quiser visualizar aqui ó. Aqui em cima ó. Tem a opção visitar sites. Eu vou clicar com o botão do meio do mouse aqui. Para ele abrir uma nova aba ó. O primeiro template ó. É bem básico ó. Ele vem bem cru. Esse aqui é o nosso primeiro WordPress. Tá? Nosso primeiro blog feito em sistema WordPress. Então, notem que ele é bem cru. Ele não tem muitas coisas, tá? Só tá aparecendo essa barra aqui em cima. Porque eu estou logado. Então, se eu abrir uma aba anônima aqui para mostrar para vocês ó. E vou entrar lá no 192.168.200.132. Dessa maneira aqui. É que ele vai ser apresentado para o usuário. Tá? Para quem não é o administrador. Notem que meu primeiro blog. É um link. Olá mundo ó. Tem um comentário aqui ó. Que foi colocado na instalação. Tá? E já vem no template padrão. Vem um comentário. Tá? É só para a pessoa ter uma noção de como é que funciona o comentário. Tópicos recentes. Comentários. Arquivo. Categorias. Meta. Tudo quando disser meta. É relacionado ao WordPress. Então, o sistema. Então ó. Fazer login. Posts. RSS. Feed. RSS. Comentários. WordPress.org. É relacionado ao sistema WordPress. Tá? Ali a parte de administrativa mesmo. E o restante então. Agora. É a construção. É a modificação. De um tema. De um template. Dentre as modificações que são possíveis fazer ó. Eu vou direto aqui na aparência temas ó. Então notem que nós temos aqui. Temas. E nós temos aqui ó. Que tá. Essa instalada aqui ó. Tá. Tá ativo. Tá? As outras não ó. Então. Eu posso ver ao vivo. E ativar ó. Ver ao vivo. E ativar. Então eu vou. Ativar essa daqui ó. Notem que a imagem ó. Ele trocou já. Tá? Ativo agora. 2040. Notem que a imagem de exibição aqui. Não necessariamente vai ficar exatamente agora sim. Tá? Então como eu alterei. Vou lá de novo. Visitar site. Vamos ver como é que ele tá ó. Ele tá já um pouquinho diferente. Olha lá. Já tá um pouco diferente. Mas é claro que não tem as fotos. As imagens. Por quê? Porque aquilo ali é um template. Pronto. Que eu só selecionei um template. Já. Pra personalizar. Então eu posso aqui ó. Personalizar ele. Tá? Então tem diversas cores. Que eu posso. Colocar. Ó. Posso colocar. Uma cor. Diferente. Vou botar aqui ó. Vermelho. Olha lá. Ele já vai mudando na hora. Vermelho lá em cima. Uma outra cor. Ó lá. Então eu posso colocar. Uma outra cor aqui. Salvar e publicar. Isso já alterou lá. No meu primeiro ó. No meu primeiro blog. Agora apertar enter. Ele já trocou. As cores. Do meu. Do meu template. Ali escolhido. Tá gente. Então. Wordpress. É baseado. Em templates. Em temas. Em personalizações. Tá? Então. O modelo básico ali. Ele vai te dar apenas né. O start. Pra começar. Eu acredito que. O básico da instalação. Eu mostrei nesse vídeo. Então. Num próximo vídeo. Eu posso mostrar um pouco mais. sobre plugins. Sobre. Algumas ferramentas. Interessantes. Dentro do Wordpress. Tá gente. Pro vídeo não ficar muito extenso. Eu vou ficando por aqui. Deixo pra vocês ali na descrição do vídeo. Então. O. O arquivo. O arquivo. Ponto. TXT. Pra vocês. Então. Poderem utilizar como base. Então. Como sempre. Eu peço. Pro pessoal aí. Curtir. Compartilhar. E os nossos vídeos. lembrando que sempre nas descrições de todos os vídeos tem os arquivos que o pessoal vai utilizar às vezes eu recebo alguns e-mails solicitando arquivos tá o pessoal acaba esquecendo de ler a descrição do vídeo completo tá geralmente eu coloco ali claro que pode ter de repente um dia que eu possa ter esquecido ou de repente ficou o arquivo com link errado foram poucas vezes que acontecer isso aí na maioria das vezes os links estão na descrição e eu tento responder a todos os comentários ali pra vocês caso tenha alguma dúvida tá gente então um abraço a todos e valeu